Tem bronca agora, coloca o áudio pra mim. Torneira tá ligada. Em casa aqui, tá sem água. Torneira tá ligada. Já tem semanas e semanas que tá faltando água. Nem saindo água tá mais. Quando sai água, já acaba. De manhã tinha, mas tava fraquinho. Acabou. A água, meus amigos, é o item essencial pro nosso dia a dia. É tão comum a gente abrir a torneira e a água sair que quando falta, bate aquele desespero. A bronca vem na Zona Leste de Londrina, em São Rafael Pedro Marconi e está por lá. Pra trazer informação pra gente. Ô Pedro, será que os moradores estão preparando o balde pra poder pegar água da chuva, pra poder dar um jeito por aí ou não? Será o jeito, pá. Porque aqui os moradores estão enfrentando uma dificuldade gigantesca. As torneiras estão assim, secas. Não cai uma gota de água e quando a água vem na torneira, no chuveiro, ali também, é para dar descarga, é a conta gotas. É uma quantidade mínima. E o pessoal aqui está sendo muito prejudicado. Ao meu lado está a Vanessa, que gentilmente nos atende ao vivo, pra falar em relação a esse problema. Vanessa, o que já tem gerado de prejuízo essa situação pra vocês? Boa noite. Boa noite. Pra gente já tem gerado prejuízo, né? De chuveiros, que já queimou vários chuveiros, né? Aqui na nossa comunidade. E então, pra gente, tá sendo muito difícil. Porque a gente daí tem que comprar outro chuveiro, coloca, a água não vem, queima de volta. Tá nos prejudicando muito. Além disso, é quando que começou esse problema e o que vocês têm enfrentado aí nas últimas semanas? Esse problema já começou, já se passou um mês, né? Que esse problema veio pra gente. Foi no... Quando veio o asfalto, que foi um... Foi muito bom pra gente. Mas junto com esse asfalto veio esse problema da água, né? Porque antes a pressão era boa, era tudo ótimo, mil maravilhas. Mas veio com o asfalto esse problema da água, que não tá tendo pressão, não vai, não sobe pro chuveiro, não dá descarga. Quando a gente vai fazer uma comida, a gente não tem água pra fazer a comida. E é assim desse jeito, né? É a Vanessa que tá falando em nome do pessoal, mas são dezenas e mais dezenas de famílias que estão sendo prejudicadas. Tem até um pessoal aqui também que veio representando os moradores. Eu vou tomar licença e até a dona Vilma, né? Dona Vilma, que é a dona da casa, dona Vilma. A senhora tava me contando agora há pouco que a solução tem sido buscar água numa... num córrego, num rio que tem aqui na frente. Boa noite. Na mina. A gente tem que tá pegando água na mina. O meu banheiro não dá descarga, não tem como dar descarga, é só de balde. Chuveiro, eu não tô fazendo pra comprar a existência. E esse problema tá... Faz dia, hein? Faz dia. Resistente tendo que ser a senhora. E quando vocês vão em busca de uma resposta, vocês têm alguma solução em relação a essa situação? Então, é... No meu caso, eu liguei na Sanepar, a Sanepar veio aqui, oiô, meu relógio abriu, disse que não tem problema nenhum, só que não tem água. E eu tenho filho especial, eu não posso ficar sem água. Minhas contas, tá tudo em dia, tá tudo certinho, só que não tem condição um negócio desse, não. O pessoal não merece passar por isso? Não, com certeza. Com certeza, porque, gente, um calorão desse que tá fazendo, né? E a gente sem água, puxando água de noite na mina, arriscando até ser mordido por uma cobra ali, porque ali tem, né? Tem mato, então tá arriscado. E é difícil, viu? Falar pra você, é uma situação bem difícil. Eu imagino, dona Avilma, obrigado pela atenção e também liberar a casa aqui pra gente mostrar a situação que os moradores estão enfrentando. Vanessa, vem aqui do meu lado fazendo favor, você estava comentando com a gente que a Sanepar tá até ali com alguns operários, nós vamos aqui pra baixo de onde nós estamos. Qual tem sido a resposta deles pra você no momento que você foi questioná-los? É, eles estão ali desde a uma hora da tarde, né? Mexendo nesse buraco que foi aberto, eles falaram que tinha um cano cujo nome que eles falaram lá que é um tal de PAD, mas pra mim é uma curva que estava furada. E eles falaram que em cima dessa rede que tem lá de água já tinha uma rede antiga que não foi tirada e que tá sendo prejudicada por causa dessa rede que tá embaixo. Então tá saindo água das duas redes. E, Parra, nós fomos em busca da Sanepar, nosso Rodolfo Salon, produtor e palteiro buscou uma resposta que nós tivemos aqui que a Sanepar disse. Uma nota curtíssima. Então a Sanepar informou que até o final do dia o problema estará solucionado. Equipes estão em campo arrumando a rede. Realmente estão em campo arrumando a rede, como a Vanessa disse. Agora o problema solucionado no fim, pelo menos, da tarde até agora, nada. Vamos ver se mais tarde, entre hoje e amanhã, essa situação volta. E aí a gente vai mostrar até aqui, Parra, onde fica esse rio que o pessoal vem buscar água. Então olha o tanto que o pessoal vem se arriscando aqui, inclusive, à noite. Então o pessoal aqui atravessa a rua, nesse caso, a casa fica em frente ao córrego, então é só atravessar. Mas tem gente que vem de outras ruas aqui do Jardim São Rafael, na Zona Leste de Londrina, que fica perto da Avenida Teodoro Victorelli, para buscar água. Inclusive, crianças também vêm para cá se arriscando para levar água. O pessoal vai ter que ferver para poder tomar, para poder também se banhar, para lavar louça. Olha a situação que o pessoal tem passado aqui no Jardim São Rafael, destacando que as contas aqui do pessoal estão em dia. Gente, mas não é sítio não, é Londrina, viu? Londrina, Zona Leste da cidade. Olha que cena impressionante. É o Eliandro Piva que está com o Pedro, né, Rafa? Imagens do nosso Eliandro Piva. Rapaz, o povo pegando água de bica, cara, em 2023, em Londrina. A que ponto chegamos, hein? E tem outras broncas aqui no WhatsApp. O pessoal da Vila Fraternidade que fica próximo do São Rafael, diz que está desde as duas da tarde também sem água por lá. E em outro ponto da cidade, Jardim Franciscato, Zona Sul, sem água, viu? Sem água também, desde as 11 horas da manhã. Outra aqui, no Ouro Branco também está sem água, pá. Desde cedo não fomos avisados. Então não tem a ver com essa obra, não. O que está acontecendo em Londrina, hein? Será que vai ter que ter um monte de bica na cidade, um monte de mina d'água para o povo poder pegar? A conta está em dia, meus amigos. O que está acontecendo, hein? Zona Leste, Zona Sul da cidade, regiões... Olha lá a imagem da bica, ó. Esses moradores ainda tem uma bica em frente, pelo menos que a água transparente que a gente viu. Fervendo, o povo se arrisca para poder beber, para poder dar uma descarga, lavar uma louça. Mas e quem não tem uma bica na frente de casa faz o quê, hein? Que absurdo, gente. Que absurdo, hein? Obrigado, viu, Pedro Marconi. Pedro Marconi e Leandro Piva mostrando para a gente. É a bronca do povo aqui. E em tempo real você mandando no WhatsApp para a gente. Chuveiro queimado por quê? O cara liga o chuveiro que não tem água, resistência, vai embora, né? Aí não aguenta vencer e pagar resistência. O cara liga o chuveiro